Olá, este é uma pequena prendinha para vocês, vamos embora. Oi. A lua três vezes, e hoje estou a prachar Já são muitos anos disso, como é que aqui vem parar Os calórios são de quatro, isto agora vai ser bom Deixem as rezas a desporto, e nunca perdem o dor Desta vez quero um laço, vou-me pirar bem prestinho Não volto mais a me abraço, não bebo mais alvarinho Desta vez quero um laço, vou-me pirar bem prestinho Não volto mais a me abraço, não bebo mais alvarinho Desta vez quero um laço, vou-me pirar bem prestinho Desta vida é de louco, desta vida é de prachista Quando o canjo gosta disso, mais bem de qualquer artista Desta vez quero um laço, vou-me pirar bem prestinho Não volto mais a me abraço, não bebo mais alvarinho Desta vez quero um laço, vou-me pirar bem prestinho Não volto mais a me abraço, não bebo mais alvarinho Desta vez quero um laço, vou-me pirar bem prestinho Não volto mais a me abraço, não bebo mais alvarinho Desta vez quero um laço, vou-me pirar bem prestinho Não volto mais a me abraço, não bebo mais alvarinho